Gente, é isso que a gente esperava, é o primeiro encontro que a gente faz depois de 36 anos sem a gente se ver. Isso aí fica com certeza marcado esse dia na vida de cada um. Temos aí a presença do nosso mestre, e nós queríamos aí, através dessa simples lembrança, realmente eu representando a maioria, a gente agradecer por todos os ensinamentos, por todas as, realmente, a parte tática, técnica, que o senhor nos ensinou, cilindros. Para todos nós aqui é uma unanimidade que o senhor for o melhor apresentador que todos aqui tivemos. Finalmente, é um respeito, é uma consideração que temos pela sua figura, ficou marcada na vida de cada um aqui, que está aqui, por isso que eles fizeram questão de estar aqui, muito bem pela sua presença, e gostaríamos, além de homenagear, uma simples lembrança, com uma pequena coisa, como muito o que o senhor fez por nós. Amém! Tem que ler, tem que ler. Foi o Arone para ler. Cilinho, dá a palavra, ele vai ler a praca e vai falar algumas palavras para vocês. Bom, o senhor está aqui, né? Você está precisando de blocos agora? Todos nós, né? É de brincadeira. Eu acho que eu quero, Bionis, só acho que eu pergunto para o Leandro Lula. Eu tenho que botar os bagaços para os reprimirar com a nossa. O mestre Cilinho, nosso reconhecimento e admiração pelos ensinamentos e pela ousadia em acreditar na formação de jovens atletas, que fomos ontem e pelos homens que somos hoje. Nosso muito obrigado, atleta do Sport Club 15 no tempo de Jaú. Jaú 19 de 11. Parodeando Paulo Vanzolini, amigos do 15 de Jaú, cidadãos de Jaú, levante na rota por cima. É o que nós esperamos que isso aconteça mais vezes e que dava o campo que os jovens valores possam representar muito bem o Sport Club 15 de Jaú. Então, a medida força daquela oportunidade, eu ofereci, vocês ofereceram, porque também eu estarei junto com vocês, eu aprendi junto com vocês, a sociedade esportiva palmeira, ela fez um trabalho essa semana aí que mexeu com todos os brasileiros. Aquela manifestação no aeroporto pela torcida, incentivando, presidindo o seu jogador. Nós votamos a grandeza da sociedade esportiva palmeiras, dizendo isso para colocar a campanha do 15 de Jaú em lugar de destaque. E os senhores foram responsáveis pela eliminação do governo de fundo como palmeiras no maior campeonato do mundo, que é o governo do brasileiro. Quem ocupou a vaga foi vocês do Sport Club 15 de Jaú no Rio de Janeiro. Portanto, eu agradeço muito a todos vocês, fiquei contente em vê-los e espero voltar aqui em outras oportunidades para a gente fazer esse entrelaçamento. E dizer, terminando, Moronha vai ter que esperar um pouco. Jumbo, Jumbo, Jumbo! Jumbo, Jumbo!